Itaipava é o terceiro distrito de Petrópolis, localizado a 25 quilômetros do centro da cidade e a 800 metros do nível do mar. A região possui uma área de 124 mil metros quadrados, equivalentes a 14,5% das terras petropolitanas. Para maior agilidade e qualidade aos serviços públicos oferecidos aos moradores, foi instalado no distrito a subprefeitura, com sede no Parque Municipal de Petrópolis. O objetivo da subprefeitura em Itaipava é atender as necessidades do terceiro, quarto e quinto distritos, que abrange Itaipava, Araras, Pedro do Rio, secretário e posse. Na sede estão instaladas equipes das secretarias de meio ambiente, obras, trabalho, assistência social e cidadania, companhia de desenvolvimento de Petrópolis, administração, fazenda, planejamento e cultura. Era um projeto, foi um projeto nosso de campanha do prefeito Paulo Mostrange, de instalarmos aqui em Itaipava a subprefeitura dos distritos. Com o objetivo, primeiro, de aproximar a administração municipal dos distritos, que ficavam sempre muito marginalizados, eu não digo nem abandonados, mas pelo menos muito distantes do poder de decisão. Então a prefeitura veio se instalar aqui para suprir essa lacuna de administrar Itaipava, Pedro do Rio e posse, como secretário, Araras, enfim, todos os bairros localizados no distrito. Essa foi a principal finalidade da instalação da subprefeitura, que felizmente concretizamos. O subprefeito pede que a população participe. Nós estamos aqui abertos ao diálogo, queremos sugestões, queremos opiniões, queremos a crítica, queremos, enfim, que o cidadão tenha consciência de que ele pode ajudar na medida da sua participação, na medida do seu interesse e defendendo os interesses da sua região. Todo esse cuidado também está sendo tomado pelo legislativo. Quando eu assumi a presidência da comissão do plano diretor, o primeiro entendimento é que o plano diretor tem que falar da cidade como um todo. E aí eu percebi que em Itaipava, não só em Itaipava, Posse, Pedro do Rio, nos distritos de uma forma geral, tinha uma reclamação muito grande de que sempre que ia se discutir a cidade, se discutia o centro histórico e parecia que todo o resto gravitava em torno disso. Então a gente quis levar essa discussão do plano diretor para Itaipava também. E conseguimos levar essa discussão através de uma parceria com a Nova Moçanta, que é uma associação muito forte de Itaipava, levando um ciclo de palestras que não se encerrou ainda, mas nós já conseguimos levar durante o ano de 2011, o secretário de planejamento de Blumenau e um grupo de turismo de Campos do Jordão para contar um pouquinho da experiência deles. E isso tudo foi feito no shopping em estação de Itaipava. As medidas têm empolgado os proprietários de pousadas da região, que estão otimistas com o movimento. Antigamente Petrópolis era famosa pelo verão. Até hoje todos os turistas daqui são chamados de veranistas. E o Palácio do Imperador era um palácio de verão. Mas agora o público vem para cá e é no inverno. Ficou na moda o inverno. Foi bom porque a gente tem um inverno bem bonito, dias bonitos. Nós já estamos curtindo esse friozinho da região serrana. A nossa procura, a partir de junho, tivemos um retorno bastante efetivo de turistas para Petrópolis, que não são só as pessoas do Rio de Janeiro, turistas de outros estados, que normalmente são as pessoas que procuram conhecer os arredores da cidade. E esses passeios de jipe têm ido ao encontro dessas necessidades.